E agora é hora de falar de um assunto que vocês amam, olha gente, vamos falar de decoração, você que está nesse momento de mudança, trazendo ali ambientes, né? E quer contar com algumas dicas de um expert no segmento, ela que é referência no nosso mercado e é sim design de interiores. Estou falando da nossa querida Adélia Albuquerque, que traz sempre grandes novidades para o nosso programa. Adélia, seja super bem-vinda e sempre bom te receber para falar de decoração. Obrigada, Mariana, sempre muito bom estar com vocês aqui no Espaço VIP também. Te parabenizar, você que está com a loja recém-inaugurada, tem muito amor pela profissão, muito amor pelo que faz, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto da decoração, porque na hora que a gente está naquele momento de formatar um ambiente, né? De trazer arquiteto, o adorno que combina, o ambiente que combina com o outro, como é que esse momento, você que surge em Adélia, muitas dúvidas, na verdade, por onde é que a gente começa, minha linda? Olha, eu acho que o ponto inicial é o estilo que você quer abordar, né? Escutar muito o seu coração também, né? Porque eu acho que a decoração, ela tem que ter uma conexão com a sua história, né? O ambiente que você vai viver, conviver, tanto de trabalho como no seu lar. Então, é muito importante essas conexões que você tem com a história, o estilo que você gosta. Então, atender muito isso, o seu gosto pessoal. E daí, partir para o que você vai optar de imóveis e de adornos de decoração em geral. Adélia, quando a gente fala em adorno, quando a gente fala em artesanato, né? Valorizando cada vez mais esses ambientes que as pessoas têm buscado, têm valorizado mais. O que você tem para sugerir para a gente, né? Essa questão da pegada do regional, nos quadros, nos adornos, no ambiente. É algo que hoje está se tornando prática nas decorações? Sim, o produto feito à mão hoje, ele está muito valorizado, né? Então, o artesanato, hoje ele tem uma outra aceitação, ele é visto de uma outra forma na decoração. Claro que ele tem que ser colocado de forma pontual, dosada, não pode ser excessivo, né? Mas um bom artesanato, como nós temos aqui na nossa região, no Ceará, temos artesões maravilhosos, né? Então, nós temos peças que valorizam, que agregam valor ao ambiente, com certeza. E quando a gente fala, Adélia, de material, vem aí o couro, a madeira, a palha, isso tem se tornado tendência? É, os materiais naturais que puxam, trazem um pouco da natureza para dentro de casa, como a madeira, a pedra, a palha, as fibras naturais, elas valorizam e são uma tendência muito forte, sim. Essas peças feitas à mão, que você falou, né? Que está tendo uma certa valorização hoje no nosso mercado, esse toque de personalização, ele traz com cuidado um certo glamour para o ambiente? Traz, traz sim, porque são peças únicas, né? Então, são peças que vão deixar o seu ambiente com mais personalidade, um ambiente único, porque vão ser peças que, por mais que elas sejam copiadas, elas nunca vão ficar idênticas, porque são feitas a partir de elementos naturais, de elementos da natureza, né? Como sementes, madeira, então tudo isso vai fazer com que a peça seja única. Adele, aquelas pessoas que querem mudar o ambiente da casa, do escritório, cansou um pouco do que está usando, através dos adornos, a gente consegue fazer isso para não ter um custo muito elevado? Sim, eu digo que os adornos, eles são a forma mais rápida, prática e barata de mudar uma decoração, né? Se você tem uma base neutra, você troca os adornos, as cores dos adornos, as almofadas, e dá algum toque de cor, muda a cor, isso aí já muda totalmente a sua decoração, dá um efeito diferente, entendeu? E você faz isso de forma muito prática e rápida. E hoje o papel do design de interiores, ele está cada vez mais importante nos projetos, avançando ali numa conciliação com os arquitetos, e quando tem os dois ali estruturados, fazendo uma combinação, isso vem trazer um retorno formidável para o projeto, não é, Adele? A gente tem observado muito esse avanço dessa parceria. Com certeza, a arquitetura aliada ao design de interiores, ela é muito importante, né? Porque tem todo o estudo do espaço, então, assim, o design de interiores, ele vai valorizar os seus espaços, otimizar, aproveitar cada cantinho. Então, hoje tem muitos imóveis pequenos e o design vai fazer todo esse cuidado, esse estudo, junto com a arquitetura também, e desse estudo do espaço para um melhor aproveitamento. Pronto, eu parabenizo demais aí, tanta excelência, tanta informação, tanto conteúdo, né? Tanto conhecimento do mercado, paixão pelo que faz. Muito obrigada por mais uma participação aqui conosco, Adélia. E é nesse clima que eu me disperso de você, agradecer na sua audiência, sua participação, lembrando do nosso encontro, todo domingo às 19h30 aqui na sua TV Diário, e a nossa reexibição, terça-feira, às 21h30, não esquece. Sempre trazendo o melhor da gastronomia, colunismo social na TV e muita informação. Legenda Adriana Zanotto